Vê como o sol e o mar Passeio, o que me queres contar Enquanto damos um passeio, falemos à beira-mar Não tenhas receio, não tenhas temor Pois é muito feio esconder o amor Ai, 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 pois é muito feio esconder o amor Ai, 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 pois é muito feio esconder o amor Não sei como aconteceu, não sei como te explicar Hoje, quando amanheceu, eu dei por mim a chorar Eu fico triste em saber que andas entristecido Se algo posso fazer, tu podes contar comigo Não tenhas receio, não tenhas temor Pois é muito feio esconder o amor Ai, 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 pois é muito feio esconder o amor Ai, 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 pois é muito feio esconder o amor Não sei como te dizer O que vai dentro de mim Só sei que me faz sofrer Não quero viver assim Eu também assim me sinto Não sei qual é a razão Podes crer, podes crer, eu não te minto Há algo em meu coração Não tenhas receio, não tenhas temor Pois é muito feio esconder o amor Ai, 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 pois é muito feio esconder o amor Ai, 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 pois é muito feio esconder o amor Eu amo o sol e o mar O mais lindo que eu já vi O que te queria contar É o que sinto por ti Diz-me lá esse segredo Que tens para me contar Fala, fala para mim sem ter medo Enquanto olhas o mar Não tenhas receio, não tenhas temor Pois é muito feio esconder o amor Ai, 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 pois é muito feio esconder o amor Ai, 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 pois é muito feio esconder o amor Há muito que eu sentia Em mim todo este tremor Simplesmente não sabia Que era fruto do amor Fico feliz em saber Este segredo que ouvi E agora também vou dizer Que muito gosto de ti Não tenhas receio, não tenhas temor Pois é muito feio esconder o amor Ai, 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 pois é muito feio esconder o amor Ai, 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 pois é muito feio esconder o amor E agora também vou dizer Que muito feio esconder o amor